O grupo de advogados mais velhos, militantes de exercícios da advocacia, doutor Marcelo Guimarães, doutor Celestino, acabaram me fazendo esse convite para disputar a presidência da OAB. Eu entrei em contato na época com pessoas que eu achava que poderiam contribuir, com mulheres advogadas atuantes que já contribuíram para dar uma experiência a essa juventude que nós estaremos fazendo. Conversei e fiz o convite para a doutora Maria Lúcia Robalo, para a doutora Tânia, que muito nos ajudaram em todas as nossas gestões aqui. Então a gente teve a oportunidade... O primeiro ano que você fez presidente foi em qual ano? Foi em 2012, né? 2012. Em 2012, a nossa primeira gestão. Então naquele momento eu recebi um convite para participar e deixei muito bem claro que até então como jovem advogado eu tinha projetos e fui conversar principalmente com meu pai. Quando eu conversei com meu pai eu falei, pai, você não acredita? Pô, recebi o convite inusitado de advogados que sempre foram referência para mim, para eu estar à frente da presidência da subseção de Santos. Falei que aceitaria o convite depois de conversar com você e queria ver. Porque assim, eu que só contei praticamente nos escritórios, como é que a gente vai fazer essa logística. E meu pai, na época, ele virou para mim e falou assim, filho, tudo o que nós temos foi a advocacia que deu. Então devolve um pouco para a advocacia. Tudo o que ela deu para nós. Encarre esse desafio. Vá à frente com muita responsabilidade. Eu tenho certeza que esse grupo que te convidou tem muito o que crescer e contribuir. E aceitei o desafio. E fico muito feliz hoje de estar na presidência. São momentos que acontecem na nossa vida únicos e inesquecíveis. Mas eu nunca quis ser presidente. Eu sempre assim deixei muito bem claro que recebi o convite. Fiquei lisonjeado. Aceitei esse desafio. E principalmente sempre encarei com muita fé, com muita dedicação, com muita responsabilidade. E com muito amor, como tudo, na nossa vida. Perfeito. Excelente motivação para o jovem advogado que almeja ser presidente um dia na OAB. Principalmente na subseção de Santos. Você já falou um pouco da sua trajetória dentro da OAB. Mas antes de ser presidente, você participava de comissão? Já foi algum diretor adjunto ou não? Não, aqui na ordem nunca. Até porque tinha um grupo na época que já vinha há praticamente 20 anos. Um grupo bastante consolidado na cidade. A gente vinha na época como posição em renovação para colocar o jovem advogado. Porque assim, quem entra como jovem advogado agora, quem já é da comissão, não sabe do passado. Então, antes não tinha comissão temática, tantas comissões, antes era mais reservado. Tinha um grupo da qual eu não fazia parte na época. Eu fui convidado por um outro grupo para trazer uma renovação à disputa eleitoral aqui na subseção de Santos. Então, nunca participei de nenhuma comissão até a disputa da presidência. Tive a oportunidade de ser diretor cultural na Associação dos Advogados de Santos em 2002 e 2003, com 3, 4 anos de formado. Então, a presidente era a doutora Maria Lúcia Robalo, nosso atual vice-presidente aqui. Então, ela era a presidente da associação. Convidou eu, como jovem advogado, com dois anos de exercício da atividade profissional, para ser diretor cultural. E eu comecei a organizar junto a Associação dos Advogados de Santos, essas palestras, cursos, eventos. Mas o meu exercício da minha atividade até então sempre foi a advocacia e a área acadêmica. Perfeito. Aqui, ser presidente da OAB, advogado, ser professor, pai, marido. Como é que você consegue conciliar, como é que você consegue fazer a sua gestão de tempo para passar aí para o jovem advogado? Porque tem uma agenda extensa de eventos. Gente, eu costumo falar assim, tem pessoas que te ajudam. Tem pessoas que te ajudam. Tem pessoas que te ajudam. Eu, graças a Deus, aqui na nossa gestão, a gente tem muita gente que ajuda, muita gente que ajuda. Então, assim, facilita muito o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Eu, como presidente, eu tenho que ter noção do que eu tenho que ser o presidente, cuidar das questões institucionais, que são importantes. O dia a dia da subseção, nós temos mais de 60 funcionários que nos ajudam muito. É uma subseção muito grande, com suporte muito grande. Então, eu agradeço a todos os funcionários que todo esse período ajudou a gente. Sem contar as diretorias, são mais de 80 comissões atuantes. Então, fica muito fácil o trabalho com tanta gente boa e com vontade de ajudar, como nós temos hoje aqui na nossa subseção. E com relação ao escritório e casa, é aquilo. Eu fiz há 10 anos atrás um projeto de vida de colocar meu escritório próximo da minha casa justamente para facilitar isso. Então, hoje eu moro a três quadras do meu escritório. Então, eu consigo dividir bem o meu tempo. E tem um pessoal lá também que me ajuda muito, muito no dia a dia. E família sempre foi, sempre vai ser prioridade na nossa vida, em tudo. É, exatamente. Eu até esqueci de citar que isso consegue se exercitar. Estou tentando, gente. É um desafio para mim também, entende. O pessoal fala que eu cheguei a ganhar 10, 20 quilos acima do meu peso. Daí, depois ele para, para um pouco por questão de saúde. Até o médico deu um breque, volta. Eu lembro, parou, estava outro presidente. Mas é o que eu falo, que é questão de prioridade. Por muitas vezes, o exercício não vem sendo a prioridade. Então, a gente tem que colocar com prioridade e arrumar tempo. Porque se você parar meia hora, às vezes, no dia, é importante. Eu voltei a fazer atividade agora. Estou tentando colocar com prioridade pelo menos três vezes na semana. Ah, perfeito. Isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Você acha que essa era digital facilita a vida dos advogados no sentido profissional? Sem dúvida. O processo digital veio com toda dificuldade e traz facilidade. A nossa primeira gestão aqui, o processo digital, o novo código de processo civil, veio para a gente capacitar todos os profissionais. Naquele momento, a advocacia dos mais antigos sofreu bastante. Foi uma nova realidade que agora o jovem advogado encara com maior facilidade. Eu vejo muito jovem advogado com dificuldade no processo físico hoje. Ah, eu tenho um processo físico, o que eu faço? Porque o processo digital é uma realidade sem volta. Da mesma forma que as audiências. A gente tem que sempre zelar pelo nosso aperfeiçoamento técnico profissional. E temos sempre que trabalhar pensando sempre na excelência e numa boa prestação. Então, assim, com todas as dificuldades dessa transição que tivermos entre o processo físico e o digital, não tenho dúvidas que o processo digital foi um avanço e é um avanço não apenas para a advocacia, mas para todo o poder. É, agora com a pandemia também, com as audiências online também foi um outro avanço e meio que pegou todo mundo de surpresa e até sou prova de que a subseção realizou um grande trabalho com relação a isso de o advogado civil fazendo home office e aí cedeu mais um espaço aqui na subseção de Santos. Foi bem bacana essa parte. Aqui é se você possui redes sociais e atualmente quais que você utiliza. Eu tenho Instagram e eu já sigo. Eu possuo rede social, sim. Eu tenho. O que eu uso mais é o Instagram, mas como já sou um advogado mais velho, eu já tive Orkut, essas coisas. E o princípio eu tenho lá também, mas uso pouco, entro pouco, porque às vezes é muita resposta para dar. O dia a dia acaba não... Acaba tendo que concentrar em uma rede social só para... Eu posso comentar nas redes sociais anualmente antes de dormir à noite, então eu posto durante o dia alguma coisa, mas gosto bastante no Instagram. Tá certo essa aqui de quem te inspirou na vida, já tá mais do que respondida que foi o seu pai? Meu pai, peraí, gente. Meu pai, minha mãe e toda a minha família. Isso é tudo que eu tenho. Perfeito. Se você tem mais algum objetivo que você queira alcançar, ou se você já alcançou todos os objetivos? Não, eu tô longe de alcançar todos os objetivos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios, mas hoje em dia o foco é na minha família, é na minha profissão, que tem que ser continuar criando minha filha, que é o maior bem que Deus me deu. E claro, com muita responsabilidade, à frente do exercício da advocacia e da parte acadêmica, que é o que eu sei fazer. A gente não pode pensar, vamos fazer o quê? Vamos fazer o que eu sempre fiz. O pessoal ainda pergunta, Julião, se você não estiver à frente da UAB, o que você vai falar? Gente, não sou eu que estou à frente do UAB, a gente tem um grupo que está à frente do UAB, eu vou sempre fazer o que eu sempre fiz, ficar com a minha família, advogar e dar aula, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei fazer. Perfeito. Aqui, já passando bem para o finalzinho, uma parte também mais descontraída ainda, se você pudesse viajar agora, para onde que você iria? Olha, eu gosto tanto de viajar, tanto de viajar, eu já conheci tanto lugar legal, que hoje em dia tem determinada fase da vida que a gente não fica preocupado para onde vai, com quem vai, né? Então, assim, viajar, eu acho que você está bem acompanhado, está com pessoas que você gosta, que você ama, e hoje em dia eu não penso nada, nada, nada sem minha filha, sem minha família. Que legal, perfeito. Se você pudesse fechar um curso agora, qual que você fecharia? Tanto, até tanto curso legal, que eu tenho vontade de fazer, se pudesse se multiplicar, né? Assim, tem tantos cursos que eu acho que é bacana, essa questão do estatuto da advocacia, do exercício da atividade profissional, de como atender cliente, audiência trabalhista, eu gosto bastante também, questão do processo civil. Então, tem o direito, é legal que ele tem muita área para a gente trabalhar, e é para aprender, né? Então, assim, quando a gente fala assim, às vezes eu fico lá, dou aula de processo de trabalho já há vários anos, às vezes eu prefiro ver um livro de outra área para ver algo novo, aprendizado novo. Mas, assim, na área acadêmica, para mim, todo novo é um desafio, e todo desafio é motivador, e eu estou pronto aí, porque eu quero parecer, e a gente poder fazer com muita responsabilidade sempre. Qual o livro, filme, artigo ou série que você indica aí para os jovens advogados? Eu sempre gostei muito de leitura vinculada à suspensa e à da jurídica, né? Então, tem um autor que, assim, eu sempre gostei muito, já li praticamente todos os livros dele, então eu não vou falar de um livro específico, mas é o John Griezmann, né? Que ele tem lá, o sócio afirma o testamento, tudo que é dele eu já li. Gosto muito, porque é livro voltado à suspensa e direito. E séries, gente, tem uma série que, assim, vocês não vão achar em Netflix em lugar nenhum, mas acho que na internet deve ter, que é Boston Legal o nome. Meu, é uma série sensacional, do escritório de advocacia em Boston, é uma série, assim, muito bacana. Estilo Suites, não? Estilo Suites é uma prévia dos suítes, né? Ah, é uma prévia. E, assim, você tem uma ideia, são seis temporadas, eu já vi as seis temporadas três vezes, então, assim, eu gosto muito, muito, muito. Gosta bastante mesmo. Para finalizar, aqui, última pergunta, o que você pode falar para o Jave Advogado hoje, ou estagiário que está nos assistindo, ou nos escutando, considerando que muitos se inspiram em você, e para você deixar uma mensagem aí para eles de encerramento aqui do nosso podcast, do nosso primeiro podcast, primeiro convidado, essa honra aí que o nosso presidente está tendo. Pô, gente, eu que agradeço. Para quem estiver ouvindo ainda, tive paciência de ficar até o final, queria falar que, assim, exerçam sempre a profissão com muito amor, com muita responsabilidade, com muita ética, não temos inimigos do outro lado, temos ex-adversos, vamos procurar sempre exercer na nossa profissão com muita responsabilidade, e sempre exercendo, é claro, o nosso aperfeiçoamento técnico, profissional. Não adianta, a advocacia é aprendizado todo dia, todo dia, não são dificuldades diárias que nós vamos enfrentar, e no exercício da atividade profissional, cada vez mais, é uma paixão, então, assim, eu falo que advogado é apaixonante, eu costumo brincar essa frase, eu falo que já há mais de 10 anos, é cansativo. Advocacia é meu amor, e da aula é minha terapia. Então, assim, façam aquilo que vocês gostam, que vocês amem, e tenho certeza que por mais difícil que por muitas vezes, vocês vaciar, o mercado de trabalho é difícil, e é mesmo, como todo mercado é difícil, eu não vejo outra profissão que falam, ah, esse mercado é fácil, é tranquilo, tudo exige muito esforço, muito estudo, para o pessoal que quer que é para carregar a pública, são anos e anos de estudo, o pessoal às vezes quer medicina, são anos e anos de estudo, e a advocacia é uma vida, e estudando também. Agora, não tenho medo do mercado, porque esse mercado que causa um determinado medo no início, é o mesmo mercado que espanta, que vai separar o bom do mau profissional. E você que é bom profissional, tem espaço, sejam sempre muito bem-vindos, e obrigado mais uma vez. Obrigado, deixou todo o agradecimento aqui da Jovem Advocacia, queria convidar aqui que está dos bastidores a nossa presidente, Larissa Paz, que também com certeza inspira muitos jovens advogados. Obrigado, eu queria que você faça um agradecimento especial para o nosso presidente, e também uma mensagem aí para o Jovem Advogado. Queria agradecer ao Instituto Nosso Presidente por ter aceitado o convite para o primeiro podcast da Jovem Advocacia Santista, é uma grande honra para nós, enquanto comissão, ter você como nosso primeiro convidado, desse novo projeto, nós sabemos que tem muitos jovens advogados que estão aí com essa dificuldade de buscar referências na advocacia, e isso é muito importante para quem está começando, seja em qual for a carreira que esse jovem advogado pretende seguir, e você de fato é uma inspiração para todos nós. e queria deixar aqui o pedido para a Jovem Advogacia que está conhecido esse projeto a partir de hoje, e que deixe um comentário para a gente, deixe um feedback, sugestões a respeito de nossos profissionais que desejam ver esse quadro a partir daqui para frente. Muito obrigada, Gideon. Eu que agradeço a todos vocês pelo trabalho que vem ajudando na nossa gestão, e principalmente a você, Jovem Advogado, sejam bem-vindos e acreditem sempre no potencial de vocês. Um beijo a todos, pessoal. Até a próxima.